É isso mesmo, meus piques, começando mais um dizão no canal e é série nova que eu vou trazer aqui pra vocês, mano. É volta rápida, série de volta rápida, mano. Vou pegar dois carros e os nossos primeiros carros a competir nesse novo desafio, nessa nova série do canal. Vai ser o nosso amigo Corvetão aqui e o nosso amigo Camarão aqui, meus amigos, entendeu? Então vamos ver quem vai ganhar, vou dar três voltas com cada um aí e quem tiver a melhor volta ganha o desafio, beleza, mano? Já faz a sua aposta aí, deixa nos comentários quem que você acha que vai ganhar, beleza? Antes de começar o vídeo, já faz aí agora, isso aí, faz aí e já deixa seu likezão e sua inscrição, meu filho. Vamos nessa, começar o vídeo sem enrolação. Vamos lá então, meus piques, começar com o Camaro, tá? Então como vocês viram aí, vai ser disputa de dois carros, Camaro contra o Corvette, mano, o Camaro ZL1. E mano, vai ser uma disputa bem encerrada, os dois são carros do mesmo nível ali, tá ligado? Como que vai ser? Eu vou dar três voltas com cada carro, aqui no circuito de Miami, mano. É uma pista que eu me identifico mais, tenho mais conhecimento dela, então acho que é mais justo. Então vou dar três voltas com o Camaro agora, que vai ser o primeiro, que eu vou correr. Aí eu vou pegar a melhor volta dele, das três voltas eu vou pegar a melhor volta. E do Corvette a mesma coisa, mano. E eu vou comparar os dois pra ver quem vai ganhar essa volta rápida, mano. Vamos nessa. Camarão ZL1, bravo dos bravos. Essa primeira volta nem conta tanto porque é volta de arrancada, né mano? Então já sai do zero, né? Eu vou pegar a melhor volta só mais pra dar uma aquecida nos pneus. Pra dar uma aquecida no carro, aqui na pista, junto com o carro, né mano? Ó. O meu tá frio ainda, meu tá frio ainda. O camarão tá saindo igual um sabonete. Ah, e lembrando, tô correndo com tudo desligado. Controle de tração desligado, controle de estabilidade desligado. Sem ABS, sem nada, mano. Sem ABS, sem nada. Então é só no que o carro entrega mesmo, mano. É só no que o carro entrega, mano. Agora que vai valer, rapaziada. Essa é a última volta, né? Segunda e terceira mesmo que... Que vale. Vamos nessa. Vamos nessa. Mano, assim, na minha opinião... Eu falei, vai ser bem, bem encirrada, mano. Mas eu não sei, né, velho. É Corvette, né, mano? Porque assim, eu acho que em questão de motorização, os dois... Dá a mesma coisa, praticamente. Em questão de peso e tudo mais. Mas o Corvette, eu acho que tem mais estabilidade nas curvas, né? Nas curvas, mano. Eu percebi do Camaro, velho. Não sei se o Corvette vai ser assim também. Percebi do Camaro que nas trocas de Marcia ele tem um delay. Um delay meio grande, mano. É, segunda volta aqui foi bem, mano. Um e trinta e um. Um e trinta e um. Vamos ver se a gente consegue mirar um pouquinho mais. Diminuiu um pouquinho ali em cima já, mano. Diminuiu um pouquinho já. Vamos ver se a gente consegue mirar um pouco mais. Mais um pouquinho, ó. Tiramos mais essa volta aqui por enquanto, hein. Mais um pouco. Quase meio segundo já menos. Terceira volta vai ser um pouquinho melhor, mano. Um e trinta e um ponto zero oito quatro, mano. Um e trinta e um ponto zero oito quatro foi o tempo do... Foi a melhor volta aqui do Camaro, mano. Zero e um, tá ligado? Vamos registrar aqui, ó. Então é isso aí, rapaziada. Vamos pegar o Corvette agora e vamos ver como que vai ser o tempo dele, hein. Então estamos aqui de volta com o Homestead, Miami Speedway. E agora com o nosso Corvetão Vermelho. Esse rapazão aí, ó. Já vamos já começar naquele pique, meus amigos. Sem enrolação. Um e trinta e um ponto zero oito quatro, né, o Camaro. Ó, senti que tem menos delay. A troca de marcha do Corvette, mano. O Corvette faz mais curva que o Camaro tranquilamente, né. O Corvette faz mais curva, mano. O Corvette vai ganhar, velho. Bom, pelo menos a impressão que está dando. O Corvette vai ganhar, meu amigo. Nessa curva que eu estou fazendo errado. Estou acelerando muito adiantado. Bom, não tem problema porque essa primeira volta não é a que vale... É a que vale tudo, né. Agora... Agora é o pega, meu amigo. A CIDADE NO BRASIL 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 É, rapaziada, ó, mas é isso então Esse foi o primeiro vídeo De corrida rápida De volta rápida aqui do canal Né? Aqui com esses dois carros Corvette e o Camaro, mano Espero que vocês tenham gostado Se você gostou já dê seu like Se inscreva no canal E é nóis, mano Falou, valeu e fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.